Meus amigos, olha na narração gringa de hoje, vamos mostrar um gol do Mohamed Onayem, né? É... do Casablanca contra o Marrakech. Nossa, que gol esse cara marcou! Que gol esse cara marcou! Imperdível! Você tem que assistir, você tem que ouvir na narração gringa aqui. Vá lá, Mohamed Onayem, bota pra rede, meu filho! É o Nájem, é o Nájem, é o Nájem, é o Nájem, é o Nájem! É o Fannan, é o Nájem! É o Nájem, é o Nájem! Não é uma questão de atividade, mas é uma questão de segurança, e a questão de segurança do jogo. Ilha, traduz aí, meu caro, eu vou assistir. No campo, você viu o Nilson César respirando ar puro. É maravilhoso. É uma beleza.